Brina no céu, uma nua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então no mar, no céu, carinho Também gostou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua acorda no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim A paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão 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 Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa dessa paixão Se a lenda 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 dessa paixão Pra dizer que o amor não se acabe Ela é meu Meu Deus Aí eles chegam perto dela Ela se escondeu, né? Ela ficou toda animada, né? Mas ela tá muito fofa Gente, que sucessão, né? De vocês, cara? Que coisa boa, né? Ai, graças a Deus A gente tá lançando agora esse CD A gente pode mostrar? Mostra, eu já mostrei os quatro, tudo junto assim Sabe por quê? São as quatro capas Todas vêm no mesmo CD Você pode escolher a capa que você coloca Então, nesse CD tem tanto essa, como essa, como essa, como essa Se você abre, você pode escolher Tem as quatro capas de opção É, você pode virar de um jeito e do outro coloca E essa aqui, ó Primavera, inverno, outono e verão Vocês tem que vir mais vezes aqui agora, cara Vocês estão trabalhando muito, manda sucesso Mas tem que vir sempre que vocês puderem Ah, sempre que a gente puder, com certeza a gente vai estar aqui E a gente tem que combinar aquele negócio, hein? Quando a gente... Quando vocês estiverem lá por Campinas, por São Paulo Vocês ligam pra gente, vão lá E a gente liga pra você quando vier pra Campinas Tá bom? Obrigada pelo carinho que vocês têm com a Sasha também, tá? É isso Imagina É minha cunhadinha Namorada, é? Tomando de cunhada, é? Sasha Obrigada, gente Sasha, um beijo aí, ó, dele agora, ó Ah, meu Deus Ela morre, ela olha pro botão Imensidade, não dá Imensidade, não dá Ai, meu Deus, que vergonha Ela é tímida, nada parecida com a mãe Eu deixei uma marquinha nela Ah, se fosse eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá